E aí galera, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar a famosa Lei das Malhas. A segunda lei de Kishof é a Lei das Malhas. Só revisando, em aulas anteriores, nós vimos a que chamamos Lei dos Nossos, que era a primeira lei, certo? A primeira lei era a Lei dos Nossos. Vamos lá. Só revisando o que era a Lei dos Nossos, que a somatória de todas as correntes que entram em um nó são iguais a som das correntes que saem naquele ponto. Beleza? Já a segunda lei de Kishof, ela era um pouco mais, vamos dizer, nesse sentido, ela exige mais o que chamamos de cálculo, né? Vamos lá. Primeiro, o que é uma malha? O que seria uma malha, né? Uma malha é um ponto fechado, um circuito, onde você tem componentes e por todos esses componentes passam a mesma corrente. Ou seja, você vai ter gerador, receptor, resistores, certo? Isso é uma malha. Então, uma malha é isso. Você tem uma quantidade de componentes e por eles se passa a mesma corrente elétrica. Então, essa é a definição de quê? De o que chamamos de malha. Tudo bem? Vamos lá. Malha de um circuito. Malha de um circuito. O que que acontece? Você tem uma figura aqui, por exemplo, essa. A força eletromotriz, uma resistência interna, certo? Você tem uma segunda força eletromotriz, ou contra eletromotriz, dependendo do sentido, uma resistência R2 e uma resistência externa R2. Beleza? Então, vamos lá. O que é a lei das malhas? A lei das malhas diz que quando você percorre um circuito, certo? Você escolhe o ponto, o ponto que você quiser, e você vai percorrer esse circuito, certo? Ao percorrer esse circuito, o que que acontece? Vamos lá. Você percorre o circuito e a soma das dBs desse circuito, ela é nula, certo? Então, você, eu vou escolher aqui, vou dizer que aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B, tanto faz, você enumera, dependendo de como esteja. Então, vamos lá. Pra aqui, passa uma corrente elétrica e... O que que acontece? Aí você adota um referencial. Vou adotar o referencial no sentido horário. Aqui, certo? O que que acontece nesse referencial? Então, você vai... O que que nós encontramos primeiro, saindo de A? Nós encontramos essa força eletromotriz aqui, certo? Aí o que acontece? O bastãozinho menor, sempre associado a sinal de menos, o maior de mais. Então, menos E1, certo? Mais R1 vezes I. Encontramos R. Mais R vezes I. Mais quem? R2 vezes I. E aqui? Mais E2. Aí é aquilo que eu falei. Eu falei pra vocês o quê? Que, nesse caso, foi, 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 voltamos no mesmo lugar. Ao chegar no mesmo lugar, isso tudo tem que ser zero. Beleza? Essa é a lei das marcas. Aí vamos deixar certinho lá. Fica o quê? Tudo que tem é I, você deixa do lado, tudo que é a força eletromotriz ou contra-eletromotriz, isso eu deixo do outro. Então fica R1 vezes I, mais R vezes I, mais R2 vezes I, isso é igual a menos, faça mais, R1, menos R2. Certo? Ou seja, vamos lá. Coloca o I em evidência, se você quiser aí, que fica mais bonitinho, I, é R, mais R1, mais R2, isso é igual a quem? E1 menos R2. Ou seja, quem é a corrente elétrica no circuito? Vai ser E1 menos E2, sobre quem? R, mais R1, mais R2. Beleza? Isso é a lei das marcas. Certo? A lei das marcas, então vamos lá. Primeira lei de Kishon diz o quê? Certo? Que a somatória de todas as correntes que entram no meu nó é igual a soma das correntes que saem daquele nó. Ok? Beleza? Nós ainda temos o quê? Nós ainda temos a segunda lei. A segunda lei diz que a soma da DDP é uma malha igual a mula. Então o que significa isso? Primeiro que é malha. Malha é quando você tem uma parte do circuito elétrico onde todos os componentes vinculados a ela, a corrente elétrica é a mesma. Então essa é a definição de malha. Certo? Beleza? Então, quando você somou aqui, isso tudo tem que dar o quê? Nulo. Ok? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Esquentar a noelada, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa só para apagar ali. Vamos começar com um exemplo simples aqui. Vamos começar com mais simples. Certo? Para não perdermos aqui o... Pois é, o acento 2. O livro de vocês. A página... 23. A física do elétrico que nós temos. Ele disse que... Utilizando o circuito elétrico a seguir, pode-se afirmar que a corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms é de... O circuito está aqui. 4 ohms. Aí são 2. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. 1 ohms. 1 ohms. 1 ohms. 1 ohms. Nós estávamos saber a corrente elétrica que atravessa esse resistor. Aí... Aí... O que mesmo? O que é a primeira coisa que nós fazemos aqui? Adotar o referencial. Tudo bem. É... Saímos de um ponto qualquer. Qual o ponto que você quer? Vocês querem? Muito bem. Eu vi todo mundo, né? Esse, né? Tudo bem. Ou esse, ou esse, ou qualquer um. Certo? Eu vou sair daqui, ó. Vou adotar o sentido do horário. Certo? Aí eu encontrei quem? Eu encontrei quem? 2. 2. Vezes quem? I. Que é a corrente que eu quero. Foi, foi, foi. Menos. 40. Ok? Então, ó. Menos e mais. Ok. Vamos lá. Continuando. 4. Mais. 4 vezes I. Foi, foi, foi. 12. Mais 12. Né? Mais quem? 1. Vezes I. Mais. 3. Mais. Vezes I. Isso. Ok? Zero. Vamos lá. Ficou. 2I. Mais 4I. Dá quanto? 2I. Mais 4I. Mais 1I. Certo? Deu. 6. 7I. Menos 40. É, ainda tem esse 3, né? Ó. 2. 4. 6. 7. 10. 10I. 10I. Né? Menos 40. Mais 12. Menos 28. Isso é igual a quem? Zero. I é igual a 28. Dividido por 10, né? Deu zero por quê? Porque, lembrando que, percorrendo tudo, ao chegar no ponto que saiu, a soma de tudo é mesmo. Escrevendo ali o queixo. Ou seja, I é igual a quanto? 2,8 amperes. Certo? Beleza. Aí, vamos lá. É... O que foi que eu falei mesmo? Eu falei pra vocês... Aí vem a parte teórica. Eu falei pra vocês que o que é uma malha? Uma malha é o quê? É um conjunto de componentes onde a corrente elétrica é igual em todos os componentes. Certo? Nesse caso, quem foi a corrente elétrica? 2,8. Isso significa o quê? Que é a corrente elétrica. Qualquer componente é 2,8. Logo, ele diz o seguinte... Qual é a corrente que atravessa o registro de 3 homens? 2,8. Certo? Ou seja, letra B de como eu sou bonito. Letra B de como é bom estar com vocês. Certo? Então, meus amores... Esse vídeo será um pouco mais curto pelo fato de que é um assunto mais complexo. Eu vou gravar um outro vídeo resolvendo algumas questões vinculadas a esse conteúdo. Pra não ficar muito extenso, né? Muito chato, senão a gente fica chato de si. Então, vamos fazer isso. Meus amores... Até aqui o próximo vídeo.